94. Conjunções. 1. Wait until the rain stops. Espera até que a chuva pare. 94. Wait until I'm finished. Espera até eu me despachar. 94. Wait until he comes back. 95. Espera até ele voltar. 95. I'll wait until my hair is dry. 96. Vou esperar até que os meus cabelos estejam secos. 96. Vou esperar até que o filme tenha acabado. 97. Vou esperar até que o semáforo fique verde. 98. Quando é que vais de férias? 94. Ainda antes das férias do verão? 94. Sim. Ainda antes das férias do verão começarem. 95. Repair o telhado antes que comece o inverno. 95. Lava as mãos antes de te sentares à mesa. 95. Close the window before you go out. 96. Fecha a janela antes de sair. 96. Quando voltas para cá? 96. Quando voltas para casa? 96. Depois das aulas? 96. Depois das aulas? 96. Depois das aulas? Depois de ele ter tido um acidente, ele não pôde mais trabalhar. Depois de ter perdido o trabalho, ele foi para os Estados Unidos. Depois de ter ido para os Estados Unidos, ele ficou rico.